E aí galera, beleza? O Spyro Gamer na área trazendo pra vocês um Tunnel de novo aqui pro canal E deu uma melhorada aqui na minha casa e percebendo aqui nos meus baús eu tava sem carne aí aqui Tem um pouquinho aqui e tal, mas eu tô sem carne de veado, né? Disso já vem o título do vídeo, caçando os Janshins Bom galera, vou falar aí que não fui eu que apelidei os veados de Janshins Dos veados do jogo aqui, né? Então não reclame aí comigo, reclame com quem criou esses apelidos para eles, beleza? Tem um baú bloqueado aqui, vamos achar aqui umas armas filé pra ir atrás Aqui Eita, vambora, aí Oh, não é aqui não Ah, eu quero mostrar o som dessa desert pra vocês Muito top Esse, esse e a 12 eu não vou levar Então beleza, deixa eu pegar umas munições aqui Opa, vem aqui Ah, cadê meu Shift Magazine? Oxi Tô sem Shift Magazine? Que shit Ah, beleza, tem um aqui dentro da arma, tá? Deixa eu ver se tem, né? Isso, tem um aqui dentro da arma Deixa eu pegar aqui alguns Civilian Alguns Alguns mais aqui Alguns Militares Bullets Vamos craftar munição Essa aqui Eu vou misturar as duas Porque daí uma carrega a outra É isso Isso aqui eu vou ter que gastar duas também, mas Fazer o que? Que é a carregar lá cheia É, vamos descarregar essa aqui Opa, o que que eu tô fazendo com a arma aí? Tá jogando no chão? Ah tá Vou dar uma craftada aqui Pra Colocar o Pente cheia aqui Beleza Vamos carregar as armas Vou colocar ela aqui É isso Essa aqui é a doze preta E Dei uma mudada na minha casa por aqui Vou mostrar pra vocês aqui Dei uma mudadinha aqui Fiz uns negócios aqui Falta acabar aqui Não acabei ainda Volta terminar essa parte aqui de trás Fazer umas paredes e tal Os negócios muito loucos Fazer uma mudada ali na frente Tem aqui, ó Os negócios aqui pra Ficar aqui Só pra zoar mesmo Só pra Dar aquela aparência bonita Dá pra você matar um zumbi Lá na cidade e tal Aqui não tem Agora zumbi aqui Mas Quando eu tiver aqui Quando eu voltar de noite Talvez tenha Eu mato Vamos ver lá no outro lado Se tem Eu tenho aqui Acho que tem lá Não tem Eu já matei tudo O zumbi que tá ali Já matei tudo Que tinha aqui Então Não vai ter zumbi agora Mas beleza Vamos lá Caçar o negócio lá Aqui é um quartinho normal Quartinho normal Tá Fechar a janela aqui Senão vai entrar frio E eu vou pegar a gripe Aí Esse outro aqui tá fechado Tá Bora lá então Eu vou sem carro É porque tem um carro ali na frente E eu quero trazer ele pra mim Porque o meu Eu ia gravar um vídeo Agora mesmo Agora mesmo com Dos Justin Caçando os Justin E Eu ia caçar com aquele carro ali Vocês podem ver Que ele é um carro rosa E tal Eu ia caçar com ele Mas Não deu certo Ele caiu dentro da água Eu fechei aquele portão lá Ai esqueci de fechar o portão Eu fechei o portão lá E Ele bugou Jogou o carro Uns 10 metros de altura E foi muito alto mesmo Daí ele caiu dentro da água Quase que eu peguei ele de volta Beleza Tá aí minha casa Casa bem bonita mesmo Eu curti fazer essa casa Eu vou mudar algumas coisas ainda Eu vou fazer Umas par de coisas ainda Nela E Futuramente aí Vai ter mais vídeo aí Que vocês vão ver a casa Beleza É Os vídeos de Unturned São mais ou menos Saindo segunda-feira Terça-feira aí Um porco Tô sem carne também Matei É Tô saindo de segunda-feira De vez em quando aí E Só tá saindo Unturned E E ETS no canal Se você tá feio Às vezes eu não consigo colocar Mais um É Não consigo colocar no canal E Tá meio difícil aí Porque eu não tenho computador Pra ficar reindenizando o vídeo Porque o que eu uso aqui Meu pai trabalha com ele E não tem como eu deixar Ficar reindenizando O vídeo aqui Vamos matar esse vídeo aí Mais um Isso Essa arma aqui A minha Tá flare pra caramba Cara Zoom 12 vezes Só falta achar Aquele pente De 100 balas Eu acho que tem Pra esse aqui Não sei se tem Vou comer uma frutinha Dessa Blueberry Blueberry Eu curto demais Essa coisa aqui Quatro sem gasolina Tem que colocar Eu Não vou parar aqui não Agora eu não consigo ver Se tem justice por aqui Eu vou lá na cidade Lá abastecer esse carro aqui E Vou procurando justice também Matando os justice Tá meio difícil Tá meio difícil achar eles Agora que eu comi a frutinha Ali, ali Achei Cadê você Justine Aquilo ali Tô muito doido Não tô nem sabendo Aí, agora dá pra ver É isso Menos um Buscar um zumbido aqui Errei Não, acertei Oxi Ah, é que esses militares Acertam no capacete E É mais difícil de matar Por isso que você ganha Quatro pontos de experiência Pra eles É Acho que Três ou dois Pros normalzinhos E Não É, pros militares Você ganha Quatro ou cinco pontos De experiência Pra Pros normalzinhos Você ganha Três Três, dois pontos Depende aí Da dificuldade De você matar Mas Vamos aí Então Na enche o Tankolino Do Caminhãozinho Aqui Seria legal Galera Se desse pra Colocar tipo de uns baú Assim Naquelas caminhonetas Aberto e tal Colocar tipo de uns baú Ali atrás E Tipo Quando você for Catar sei lá Os negócios Farmar aí Na cidade Cortar madeira Colocar Dentro do baú Aqui atrás Seria legal Pra caramba Fazer isso Esse é bem top Não tem justins Teve um dia que eu achei uns Seis dustins Justins Um do lado do outro Hoje tá difícil Tem que subir na montanha Pra ver Acabar gasolina Daqui a pouco Puxar o feio de mão Subir na montanha Subir na montanha Será que vai ter? Eu acho que não Ah Achei um Pelo menos Eu vou matar com esse aqui Que é mais fácil Logo Vou matar um zumbi Que é deserto Pra vocês verem Que nem eu tava falando Que eu achei esses dias aqui É tipo assim Eu matava um aqui Já tinha um ali embaixo É só dar tiro e correr Na hora que eu chegava lá Já tinha outro ali perto Eu fui longe assim Eu fiquei com 36 Carne de Deveado De dust Just 36 carne E comi tudo Agora eu tô com fome Não tenho o que comer Esqueci de pegar Um pouco de comida lá em casa Tinha um pouquinho lá Esqueci de pegar Fazer o que né O negócio é procurar aqui E como se chama zumbi Ó Não vai explodir meu carro não Sai daqui Como se chama zumbi Esse cara aqui ó Vai buzinando na cidade Daí você desce e sai matando Aqui eu vou dar um tiro Pra desert Aí tá pegando Nossa E tá Só gr�� Esse clima é tão Eita E muita Eita Mas Esse daqui é o mais chato. Esse daqui é o mais chato, eu acho que não tá morrendo com um tiro, ele vai morrer. Ah ele aqui, e as skills estão tudo upadas galera, tudo upada já, só falta esses 2 aqui, mas tá tudo upada já, tudo level 1, só falta aqui uns 390 pras duas ali, que acaba, daí só se morrer pra acabar aqui, militar e o bagulho de segurar, aqui um shift de magazine, beleza, já dá pra carregar um pouquinho a desert, ah tá 7, tá 7, vamos colocar essa, pegar essa e encher, isso, bora, deixa eu ver se precisa encher as do, não, deixa eu ver o que tem aqui, não tem nada, buraco, o que é aquilo ali, um flare, vamos ver o que a gente acha na cidade, vou encher aqui o tanque rapidinho então, deixa o tanque ali, foi o preço que eu vim na cidade né, daí eu acabo indo embora e esquecendo. ai eu acabo de bater, ah, o Zulu me chamando, ei Zulu, deixa eu esconder ele aqui já, sai, sai, zulu vida louco, pelo jeito vai ser um novo parceiro aí do canal, é, vão estar gravando de vez em quando aí junto, não sei se vai virar parceria confirmada aí do canal, e tal, mas, estamos conversando, vamos resolver essa parada aí, e, provavelmente. vamos entrar aqui, isso, zumbi chato, dá uma enxidinha do tanque aqui, carro que tem aqui grande, caramba, já tava quase vazio também, é, ai, isso, vambora aqui, deixa eu ver, não tem nada de bom nessas casas aqui, não tá com a vontade de chegar nessas casas, o lugar que eu adivinha aqui ó, nessa loja aqui, Vai, deixa eu bater o zumbi Ah Nossa, errei Tô muito ruim Tô muito ruim Será que eu tenho remédio aqui? Não tenho Não posso morrer aqui não É, agora hoje não tem nada aqui Que droga Bom, cá eu tô desvastecido Tem uma loja, tem uma loja aí Que tem uns negócios ali Eu vou passar pra pegar uma cura E vou ir-me embora Morde meu carro Nada ali Nada aqui, nada aqui É, da polícia também é bom Vou dar uma olhada Militar, né Oh, civilian Label Qual que usa o label? É o... Berrete, né Berrete Ó, eu drogo pra um colete Da verde Não quero da verde É o berrete, vamos ver Label, é Vamos ver como é que atira isso aqui Se é boa Cadê o zumbi? Não, não tem nada Caraca, essa arma é muito ruim Ela dá recolhe Muito 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 recolhe E Eu acho que Ela não mata de primeira Assim não Ah, deixa quieto aqui Vamos dropar aqui Beleza Vamos 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 pra cidade militar Lá, galera Vamos dar um rolê aqui Calma, vou dar Pra cidade militar Eita Caminha aqui Não achei mais justice Pra matar Mas Acho que nós vamos achar Aqui Daqui a pouco Eu acho Não sei Quem sabe Vamos aqui Plaquinha ali Minha casa lá Minha casa Ei, casarão Vamos tá chegando aqui Na base militar Dá uma procurada Nos itens aqui E Quem sabe Achar umas armas Filé Vamos ver aqui Não tem nenhum justice Nenhum justice Vou zumbi, vou zumbi Mata zumbi Mata zumbi Matei Beleza Vamos tá chegando aqui É o seguinte É só chegar e buzinar Quer ver? Eu vou chegar aqui Vou parar Buzina Aí, vai Vamos Peraí, deixa eu ver Aí Aí, o zumbi sai Aí, caramba Aí Mais um aqui Aí Não Aí Que ruim, de mim, que sou Aí Não tem ninguém Aí Vamos dar uma buzinada aqui É, agora vem zumbi Agora vem Tá bom Ajeito buzinada Agora vem zumbi Pra caramba Atrás Isso Vamos dar uma procurada aqui Agora Vamos lá O que que tem aqui? Remédio Um colete Sandbags Nada aqui Vamos subir Esse cadu aqui Então Uma Berete Militar Isso aí Se eu preciso Boa Agora vamos Ali A gente tem zumbi ali Tá escuro aí Desculpa, galera De novo Vou pedir desculpa aí De novo Eita 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 Eu Achei que essa Essa arma Seria melhor Essa arma aqui Seria melhor Mas não é tão Melhor Tão boa Esses dois tiros Pra matar Um É Pedindo desculpa aí Já Pela Porque tá de noite E eu não percebi Quando ficou Caraca Achei que essa desert Era mais massa Pra matar Tá ruim Deserto Tá ruim Pro celular O negócio é o marretão Mesmo Galera O negócio é marretão Nada aqui Nada aqui Calça verde Não preciso Tô com uniforme preto Ixi Eu tô gravando de noite Não vai dar pra ver nada Eu tô gravando de noite Pelo menos dá pra ver Com meu chapéuzinho iluminatório Aqui Um pouquinho Desculpem É que não dá Vocês não tá dando pra ver Galera Foi mal Esqueci É Esse aqui é Dá pra pegar Não Dá Esqueci Ah tá Nossa Como assim então Parece que tô morrendo Achei remédio Aqui Peraí Eu não peguei remédio Tô com fome Não vou comer Tá ampli Nossa Espero que esteja dando Pra vocês Verem melhor Que eu acabei de pegar Um negócio ali Nem sei se isso aqui É melhor pra ver Achei aqui Dinamite Nada de bom aqui Que que é isso Marretão Pagou aí pra perna Split Nossa Eu tô com preguiça De ir Não morreu E aí Que esse aqui É o melhor Rifle do jogo Tá Eu tenho alguma coisa Que dá pra usar Isso Não Ai Droga Tem que usar Split Que eu acabei de achar Vem aqui Vem Filho da mãe Eita Abriu este Será que fica melhor Assim ou assim Deixem no comentário Qual que fica melhor Galera Não sei Porque Eu não tô vendo agora Mas Eu acho que assim Fica melhor Pra vocês Pra mim não fica Mas pra vocês fica Por causa Por causa do Por causa Fica tudo Cinza Aqui pra mim Pra vocês Não sei Vamos continuar Assim então É Eita Vou jogar uma granada Aqui Não tem nada Pra fazer com ela Achei uma mochila verde Ah Final Achei uma mochila verde Eu guardo Essa mochila aqui Quase eu jogo Quase eu jogo Com alguém Eu Lúpia Eu dou Essa mochila Pra alguém Quando eu for jogar Daí Daí Pelo menos o cara Não fica sem mochila E fica com uma Igual a minha Aí Já dei uma Dessa pro Netstock E Vou dar essa Pro Zulu Eu acho Se ele Quiser Eu vou Entregar pra ele Vambora aqui Vamos voltar lá Pra casa Sunbags Não tem mais nada Pra olhar aqui Vamos lá Tá bem de noite mesmo Tá bem de noite Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto